Fala meu rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter e a gente vai trazer uma informação muito importante, a proposta de um clube turco pelo centroavante do Internacional Alexandre Alemão, os valores, a ideia da proposta e o que pode acontecer nos próximos dias, o interesse do Atlético Goianiense e repatriar Gabriel Paralhas, volante do Internacional, a informação importantíssima do dia em relação às ligas e como isso respinga no Inter e claro, a segunda-feira colorada, tudo isso nesse vídeo a partir de agora Antes disso não te esquece, deixa teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e é claro que esse vídeo e todos os outros tem o apoio da KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país Aproveita o código Dias, ganha 20% de freebet e dá lá uma brincada no teu primeiro depósito Tem muitas competições, tem Copa do Brasil nesse meio de semana e tu vai lá Eu tô jogando muito no Campeonato Argentino, tá? Tem jogos que tá indo pela obviedade Time mandante geralmente vence e tu vai lá em KTO, dá uma brincada, tá certo? Pessoal, vamos lá que tem muito assunto, tem proposta por alemão Tem o interesse do Atlético Goianiense em repatriar o Gabriel Baralhas Tem o Inter monitorando o mercado, situação de liga e tem muito mais pra gente falar Eu quero começar pelo dia do Inter, tá? O Inter foi o gol depois da derrota lá no Rio de Janeiro Por 2x0 contra o Fluminense no Maracanã, já está em Porto Alegre, tá? Já está em Porto Alegre, vai ter a semana livre pra trabalhar e pensar no jogo contra o Palmeiras Domingo, 18h30, no Beira-Rio, já tem uma boa expectativa de público Vai ser a estreia do Enervalência dentro do Beira-Rio Teve no Maracanã ontem na derrota a estreia com a camisa do Inter Domingo vai ser a estreia dele no Beira-Rio O Inter se reapresenta amanhã, 10h30 da manhã no CT Parque gigante, expectativa pelo Alan Patrick, que vai estar de volta agora Trabalhando normalmente, ele fez atividades mais físicas na última semana Já que estava suspenso pro jogo contra o Fluminense Agora vai trabalhar com o grupo e está de volta retornando de suspensão Quem segue de fora é o Pedro Henrique e o Maurício O Maurício com uma lesão muscular na coxa esquerda O Maurício, o Pedro Henrique, perdão, com uma distensão, lesão grau 2 Na coxa direita, os dois têm mais duas semanas, pelo menos, de recuperação Vão ser trabalhados pro jogo contra o River Plate no dia 1º Na outra terça-feira, lá na Argentina, em Buenos Aires No Monumental de Nunes, jogo de ida das oitavas da Libertadores Pessoal, fora de campo, teve um movimento bem importante, tá? Em relação às ligas, que o Inter está muito atento Eu vou recapitular esse assunto, tá? Nessa segunda-feira, a SAFs do Brasil Curitiba, Cruzeiro, Vasco e Botafogo Anunciaram o fechamento com o Grupo Seringuete Assinaram com o Grupo Seringuete O fundo de investimentos que o Inter está tentando assinatura Está tentando fechar Que é quem está tocando a situação E quem vai negociar os 20% de cada clube Dos direitos de transmissão Com a Liga Forte do Futebol Ou seja, Curitiba, Cruzeiro, Vasco e Botafogo Fecharam com o Grupo Seringuete Com a XP Investimentos Com a Life Capital Partners E, consequentemente, com a Liga Forte do Futebol Eles estavam na Libra e foram pra Liga Forte Mas, na nota que foi anunciada por esses clubes Eles dizem ser o elo, a ponte entre Libra e Liga Forte Então eles ainda vão ser uma terceira via Por mais que tenham assinado com a Liga Forte E com o Grupo Seringuete Ainda vão ser uma terceira via nessa negociação Tá certo? Mas é um anúncio bem importante O pessoal vai se demandando da Libra Indo em direção à Liga Forte Que é o lado que o Inter está O presidente do Conselho Deliberativo, Sérgio Yuken Tem agora, pelo menos, mais 3, 4 dias, 5 até Porque por conta dos conselheiros que pediram Eu já trouxe aqui no canal Eu trouxe um vídeo recentemente É só rolar aqui pra baixo E ver os últimos vídeos Só com detalhes da Liga, tá? A situação da Libra Proposta que não é oficial ainda É a palavrada Tudo que falaram na reunião com o Internacional Que deu um bafafá danado na última semana Reunião polêmica Eu trouxe detalhes sobre isso Recapitulamos a proposta da Liga Forte Eu comparei a proposta de cada Liga E pode ver aqui no conteúdo que eu trouxe no último vídeo E vou deixar, inclusive, o link na descrição daqui Tá certo? Pessoal, vamos falar de mercado de transferências, tá? Primeira informação importante Em relação ao Atlético Goianiense e Baralhas Sim! Atlético Goianiense quer levar de volta o Baralhas Lá para a Goiânia, tá? A situação é a seguinte O Baralhas veio 4 milhões de reais por 60% O Inter pagou o Atlético Goianiense Lá no dia 21 de janeiro foi anunciado Mas já estava negociando há uma semana Demorou um pouquinho Foi lá no início de janeiro, no início da temporada O Inter trouxe o Gabriel Baralhas Com um contrato extenso até dezembro de 2025 Tem oito volantes Pode chegar o Bruno Henrique Que eu vou falar na sequência Então tem muitos jogadores para uma posição só O Baralhas não conseguiu se destacar em nada Em momento algum foi titular Ou cogitado como titular pelo Mano Então o Inter está topando negociar ele Nessa janela de meio do ano E surge o Atlético Goianiense Interessado em repatriar o Baralhas Vamos lá, a gente trazia na época O Atlético só vendeu o Baralhas Pela ótima relação que tem com o Inter De negócios passados e também pela grana Não é porque tecnicamente Cria uma saída do Baralhas Para o Baralhas era bom vir para o Internacional Então assim Por isso que é natural o Atlético Goianiense A partir do momento que o Inter topa negociar o Baralhas Aparecer novamente como interessado para esse jogador O grande impasse no momento é o seguinte O Inter quer vender o Baralhas Quer tentar recuperar pelo menos parte dos 4 milhões Que pagou para os 60% do jogador O Atlético Goianiense ficou com os outros 40% Só que eles querem um empréstimo Eles não têm essa grana para pagar agora para o Internacional Pode ser que pague uma parte à vista O restante parcelado? Pode ser Mas a negociação ainda é inicial Mas o Atlético Goianiense quer repatriar o Baralhas O Inter pode ter um alívio na folha E se desfazer de um jogador que aqui não correspondeu nada Do que se é que se esperava algo Mas não correspondeu de fato o Gabriel Baralhas Aqui em Porto Alegre Eu falei que também seria importante a saída Até para chegadas Porque o Inter está conversando E está na expectativa de fechar a contratação do Bruno Henrique Essa semana Ainda não tem um avanço definitivo Mas as conversas evoluíram Cruzeiro, Vasco, Fluminense Ficaram para trás O Inter foi quem apresentou uma proposta oficial pelo Bruno Henrique Que está livre no mercado 33 anos Trabalhou com o Manu em Palmeiras e Corinthians Terminava o seu vínculo em setembro com o Altyrad Já que o Sauditão já terminou Ele foi um dos melhores jogadores Jogando como segundo volante E não como primeiro Ele estava com o contrato até setembro Terminou o Sauditão Ele encerrou antes o contrato dele Foi tudo normal por lá Está livre no mercado É só o Inter ir direto no jogador Pagar luvas lá Geralmente diluídas em contrato E não vai precisar pagar o Altyrad Pelo Bruno Henrique Pessoal Para a gente fechar o vídeo Uma informação importantíssima O futebol turco Apresentou uma proposta oficial Por Alexandre Alemão Eu não tenho o clube ainda Que fez a proposta pelo Alemão Mas é proposta oficial Na mesa Papel timbrado na mesa do Internacional O ponto hoje é o seguinte O Inter quer 300 mil euros Pelo empréstimo do Alemão A gente está falando de 1 milhão e 600 1 milhão e 700 mil reais Só pelo empréstimo do Alemão Com o passe fixado Esse clube turco que fez a proposta Quer levar o Alemão Com o empréstimo gratuito E só pagando salários E com o passe fixado O clube turco pagaria Os salários integralmente do Alemão O salário do Alemão Hoje está beirando 200 250 mil reais mensais Eles querem De graça pelo empréstimo O Inter quer pelo menos 500 mil 300, perdão 300 mil euros Cerca de 1 milhão e 500 1 milhão e 600 mil reais Ele tem contrato com o Inter Até dezembro de 25 A gente já trouxe aqui Que a intenção do Inter Era um bom negócio com o Alemão Do Alemão também Quem sabe respirar novos ares Que há um entendimento interno No Inter Que o Alemão já bateu no teto Na temporada 22 Quando foi Inclusive titular do Inter E se chegou Sem nenhuma expectativa Do Novo Hamburgo E correspondeu bastante Agora A mudança Já é drástica E o Inter quer negociar o Alemão A questão desse empréstimo é essa O Inter quer 300 mil euros Pelo menos 1 milhão e 600 mil reais O clube turco Que fez a proposta oficial De empréstimo pro Alemão Ofereceu Um empréstimo com passe fixado Mas sem pagar nada Pelo empréstimo Só pagaria Os salários Até o final Desse contrato De empréstimo Mas teria Esse passe fixado Tá certo? O que tu acha da possibilidade De saída do Alemão Do Baralhas A vinda do Bruno Henrique A situação das ligas Deixa aqui nos comentários Que eu tô interagindo com vocês E não esquece Deixa o like Te inscreve no canal Ativa as notificações Que eu volto pra falar mais do Inter por aqui Um abraço E até a próxima Tchau Tchau Tchau